Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robinson, já sabe, já deixa aquele likezinho no vídeo, se for possível, a gente agradece de coração, e vamos continuar aqui a segunda parte do Diablinho, rapaz, modo história, onde a gente vai jogar o gameplay full time aqui, né, mostrando as histórias do Diablinho, rapaz, então vamos continuar aqui, ó, tá, continuar o jogo, né, lembrando que vamos ajudar a Leia agora, é, bom, aqui a gente vai deixar, gente, quem tá assistindo o primeiro vídeo, a gente vai deixar aqui a parte da conversa com os personagens e fluir, tá, pra gente entender a história, tá, e eu já arrumei até a linha ali em cima, bom, no vídeo anterior, tá, a Leia pediu nossa ajuda, fala lá, use o marco da senda da nova triça para voltar às velhas ruínas, beleza, isso que é o marco da nova triça, tá vendo, marco aqui, ó, marco da senda, vamos aqui, ó, beleza, eu e a Leia aqui vamos visitar, aqui, ó, mué, educada, obrigado, bom, lembrando, aqui a gente usa o, tá, até mais Stepzinha agora, tá vendo, ó, pra poder segurar um morto vivo ali, tomar dano, vamos ver se funciona bem, aqui, ó, vamos lá, eu tasting o W, lá, não vem não, morreu quando eu era muito nova, eu fui criada pelo tio Deckard, e o seu pai, soube que ele foi um grande guerreiro, perdido, quando o Tristran caiu perante os demônios. Tô usando aqui, gente, a magia, né? A segunda, tá vendo? Empalamento. Opa, achou. Estou com pouco ódio. É. Você vê que tem que faltar ódio, tá vendo? Tá? Ele recupera com o tempo. Show? Vamos lá. A gente tem aqui que tira... Custa 20 de ódio, que é aqui. Tá? E arremessa uma faca de... Trans... Três passa. Tá? Deve ser transpassa, né? Eu vou to lendo errado. O inimigo é com 250% do dano da arma. Nossa arminha é ruimzinha, né? Nossa arminha tá com quanto aqui? Vamos clicar aqui, ó. No... Y. Nossa arminha tem... 3 DPS. Rapaz, é o comecinho. Vou apertar o S que eu saí. E vamos lá. E aperto e seguro, tá, gente? Vamos lá ver que... É ratalhado aqui, né? Vamos ver o que temos aqui. Tá vendo? Pra cá. Ó, legal aqui, ó. Então, o Z. Aqui, ó. Por tecido feito em 2000 e... Vamos ali, ó. Eu e a Leia. A Leia é gatinha, rapaz. Ó, brinca. Bom, eu vou tirar o Z aqui. E vamos continuar aqui, ó. Opa. Cabana da Adria. Opa. Vamos subir aqui. Um dos seus objetos, pra ver se tem algum item, entendeu? Veja! Um porão escondido. Siga-me. Mas tem um livro. Calma. Tá bija atressada, meu. Vamos lá. Bora aí. Sua mãe tinha seus segredos. Diziam que ela era bruxa, mas eu nunca acreditei. Dinheiro. Aqui tá bem escuro, né? No outro monitor, tá mais tranquilinho pra se chegar, mas é aqui. Vamos lá. Vasculha o porão oculto. Capitão Doughty. Opa. Esse aqui já é forte. Esse aqui eu tenho que dar uma... Opa, matei. Era um Capitão ali, né? Pronto. Morremos? Matou. Opa. Pegar a Austrália aqui. Vito Y. A minha tá melhor, né? Esse aqui tem três armaduras. Generadores de vida pro segundo que era três. Vou deixar aqui, pericota. Temos um caldeirão. Vamos pegar esse aqui, ó. Vamos abrir baú primeiro. Opa, uma espadinha. É, rapaz. Esse aqui tem uma espadinha. Olha só. Rapaz, tô quase usando a espada, sabia? Só que ele não usa espada, ele fica uma... Ó, se eu arremessar, interessante. O meu tiro um funciona, deu, mas eu arremesso. Olha só pra quanto vai. Vamos ver. Olha só pra quanto foi essa arma aqui, ó. Porque essa primeira magia aqui, ó. Olha lá. Arremessa uma faca que... É, transpassa o inimigo causando 60% da arma. Vamos manter buraquinho por enquanto isso aqui? Mas vai funcionar, tá? Vamos falar quase. Aqui está a chave e o diário da minha mãe. O que eu li aí é perturbador. Eu quero saber mais sobre ela, mas isso pode esperar. Precisamos salvar meu tio Deckard primeiro. Eu irei. Fique aqui e aprenda o que puder. Obrigada. Vamos falar aqui com a Leia antes, ó. Tristan. Aqui é Tristan. Opa. Opa. Por muito tempo, o tio Deckard evitou voltar a este lugar. Havia fantasmas demais para ele. Foi aqui que Diablo enlouqueceu o velho Rei Leori que aterrorizou o povo. Eu não sei bem o que houve aqui, mas o que quer que tenha sido foi horrível. Quase todos que sobreviveram ficaram loucos. Caramba. E a morte de Adria, que é a mãe dela, né? Como sua mãe morreu? Bem, os detalhes são incertos, mas eu sei que Adria era obcecada pelos estudos arcanos. Ela nunca poderia criar uma criança. O tio Deckard acredita que a loucura e o horror da vida dela por fim a alcançaram. Estranho, né, meu? A mãe dela era uma bruxa. Rapaz, vamos lá. Tem um caldeirão aqui. Vamos mexer. Nada interessante que aconteceu. Tá. Temos o que aqui? Mais nada, né? Ó, eu não consigo... Como eu tirei aqui a minha besta, né, de mão, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que usar só o segundo tiro aqui, tá vendo? Que é esse aqui, ó. Porque até some aqui embaixo, ó. Então quando eu ponho aqui, ó. Ó, tá vendo? Quando eu ponho essa arma, tá vendo? Voltou aqui o primeiro tiro, tá vendo? Ó lá, um e dois. Se eu ponho... Tem uma build... Não vou estragar o jogo de vocês, mas tem uma build... Onde você só usa as facas, que é o empalamento, tá vendo? Aqui, ó. Se eu clicar aqui agora, ó. Vamos ver o seguinte, ó. Por enquanto, empalamento eu não tenho, ó. Quando chega no level... Ó, destrava a partir do nível 6. Eu tô nível 4, tá quase chegando. Beleza? E você tá aqui. E aqui, no caso, se eu fosse trocar, eu posso substituir, gente, ó. Eu posso vir aqui, ó. E trocar por outro magia, tá? Mas por enquanto, a gente não tem nada assim que estabilhar. E aqui a gente vai trocar. Mas por enquanto, vocês vão perceber, tá? Por enquanto, tá fechado aqui a magia, tá? Eu tenho só essa aqui, ó. Que é da Strap. Mas eu poderia vir aqui, ó. No W, ó. Que é essa daqui. Clicar e trocar por alguma outra, tá vendo? Que eu queira, tá? Por enquanto, eu não posso trocar, porque eu só tenho ela. Mas eu posso estar trocando a posição aqui. Também posso configurar esse W, E, R e T. Também, tá? Pra não ter isso aqui. Pra mim, é mais prático. Tem gente que põe no 1, 2... Acho que se você começar a instalar o jogo, vai estar 1, 2, 3 e 4 ali, tá? E eu vou deixar essa arma, por enquanto, aqui, ó, no inventário. E se você precisar usar o tiro, eu tenho essa aqui. Que é muito mais forte, né? Porque, ó. Olha só. Meu dano foi pra 9.36. Com isso daqui, ó. Meu dano foi pra 3.66, tá vendo? Muita diferença o dano. Tá? Vamos lá. É só questão de gastar um pouco ódio. E vale a pena. Vamos sair aqui. E vamos tentar achar o Deca Ken lá, né? Que é o tio dela. Cabrando a Adria. Opa, o bicho, ela tá brava aqui, ó. Opa, opa. Aqui é só uma faquinha. Ah, beleza, ó. Não tá gastando tanto. Opa, vai recatar muito o bicho. Vai ser... Minha rejeição de mana aqui é um pouquinho baixa, né? Preciso de mais ódio para fazer isso. É, vou trocar aqui, ó. Pera aí. E... Ai. É, por enquanto, eu vou deixar isso aqui, ó. No inventário. E vou usar ela. Uma questão de... Uma questão de... De precisar, eu uso isso aqui. Tá? Até a gente achar uma arma melhor. Vamos lá. Vamos subir aqui a... Nossa... Vou deixar esses vídeos aqui com mais ou menos 40 e poucos minutinhos para não ficar tão longo, tá? Porque como eu conheço alguns atalhos, então dá para a gente fazer a coisa com bastante tranquilidade. Mais mortos. Olha que legal, ó. Vai ricochetando. O comecinho do jogo é interessante. Muito bom se mexer com os cópitos aqui no comecinho. A infame catedral de Tristram. Estou perto da estrela cadente. Aqui, ó. Quem assistiu... O... Se vale a pena jogar o Diablo... O Diablo... O Diablo em 2021. Eu mostrei um pouquinho da Cantecine. Que tinha sobre essa parte, entendeu? Quem quiser depois assistir... Opa, uma calcinha? Não tinha, né? Ah, minha calça vai igual. Por enquanto, só tá... Os tênis são muito simples. Vamos lá. Cuidado. Estou usando aqui em falamento, ó. Que é mais forte, né? Aqui, no... Na Cantecine. Lembra que você está dentro dessa catedral e caiu... Aquele meteoro? Então a gente vai investigar aqui nesse meteoro, tá? Aí. Ó, caiu aqui já. Estão dentro da Cripta. Vamos ver. Corpos. Rapaz, sei lá. Aqui tem corpo pra tudo que é lado, né? Eu queria subir isso daqui. Eu sei como se eu subi. Não consigo, ó. Deixa ela sem aqui, ó. Deixa eu optar aqui. Voltar. É assim. Eu vou voltar. Sussurros, clã, comunidade, bate-papo, todos. É isso. Grupo. Sussurros, clã. Nossa, meu clã. Antigo, viu? Hum. Acho que se eu entrar aqui no jogo... Ih. Como oculto isso aqui? Eu queria ocultar esse texto aqui. Não lembro mais como que era. Daqui a pouco ele some. Tá, tá o ESC. Meu objetivo está próximo. Ó. Aqui é a armadilha, tá vendo? Eu peguei aqui. Tinha uma... Um Luce, né? E aqui eu subi da barrinha, tá vendo? Estou no 5, ó. Quase no 5. Tem ali, tem em cima. Aqui tem algumas armas. Opa. Eu me sinto mais poderoso. É, tá mais poderoso mesmo. Uma Luvinha. Ah, minha Luvinha está melhor. Ah, tá. Nada interessante aqui. Mais corpos. Opa, ratos. Acordamos ali. Tem que ver que tem um cara aqui morrendo, né? Deixa os óculos morrer. Aqui, ó. Tinha um cara aqui. Morreu. É. Tinha um cara rastejando aqui e acabou morrendo. Pode deixar um zoomzinho pra vocês verem aqui o detalhe, ó. Comecinho. Tinha praquinha demais. Mas tá valendo. Comecinho do jogo aqui. Vou tirar o zoom aqui e podem enxergar, tá, gente? Ó, tem um gordinho. Aí já tem um gordão, ó. Olha, ele explode. Esses gordos aqui, vocês têm que explodir porque eles faltam um monte de banho aqui, né? É, eu tenho que ter urgentemente de trocar de arma. Mas calma que a gente vai... Ó, aqui vamos ver se tem mais alguma coisa escondida pra cá. Aqui, ó. Isso aqui que é legal, gente. Cocumelos gigantescos. Cocumelo. O que que o Cocumelo faz? Isso aqui, na verdade, faz parte de um... Vai ter uma parte no jogo que a gente vai pegar... Vai fazer uma fase secreta. Então você procura pegar isso aqui, tá? E guarda. Tá bom? Guarda. Vai por mim. Depois vocês vão entender por que eu tô pegando esse Cocumelo aqui. Vamos ver se tem mais algum livro. Meu nome é Lakdanan e eu fui amaldiçoado. Outrora, capitão do exército do rei Leoric, eu vivia para honrar minha terra e meu rei. Nenhum outro homem amou seu rei como eu. Mesmo enquanto enterrava minha lama em seu coração sombrio e corrompido. Doce vingança! Não há ódio o suficiente. O bicho é bom ver o ódio, né? Rapaz. E aquele negócio vermelhinho me enche minha vida, né? Tem bastante bicho aqui, hein? Olha só. Tem bicho ali, hein? Aqui faz com o gordão. O gordão explode e dá dano em área nisso aqui, né? E explode. Ó lá. Espera um pouquinho. Algum brigadeiro. Vou soltar as strafzinha aqui, ó. Ó, vou soltar as strafzinha aqui. Ó, se for no chão, tá vendo? Cuidado no dano, tá vendo? Esqueci desse detalhe também, ó. Olha. Além de ficar lento, eu tô tomando um daninho, tá vendo? Ó, vou soltar aqui. E eu tô apertando o W aqui, ó. Tá vendo? A gente tá no traspina, ó. Dá pra gente ter um controle de curso. Ah, quase o controle, né? Mas dá pra ajudar, ó. Pronto. Opa. Ah, isso aqui é branco também. O que é branco. O bom também é os materiais, gente. Além de virar gold, eu vou fazer diferente, tá? A gente vai transformar isso aqui em... Não agora, porque falta achar um cara. Mas vocês vão... E vou dar uma limpadinha no mapa aqui. Porque sempre tem umas coisas interessantes aqui escondidas. Mas esse bichinho aqui em cima tá... Que a pessoa olha. A culpa foi de Lazarus. Eu tenho certeza. Ele tomou a atenção completa do rei e sussurrou magias negras em seu ouvido, fazendo-o crer que Esperi estava prestes a atacar. Por medo de contradizer o arcebispo, os conselheiros de mente fraca concordaram e nos enviaram para a morte certa. Não sei se era M ou N. Que eu poderia mostrar esse mapa aqui. Eu vou tentar achar depois. Eu esqueci as teclas de detalhe. Se você pegar esse mapa aqui em cima, ficaria maior, entendeu? Dá para você andar e... E aí, viu? Vamos lá limpar aqui para ver que temos aqui. Por enquanto eu estou explorando, né? Estou com pouco áudio. E isso aqui vai matar uns bichinhos para poder fazer o quê? Para a Mai... Conseguir... XP, né? Que aqui são para Gon, né? Vou pegar mais dinheiro aqui. Dinheiro é muito importante. Ok. Vai ficar aí reto aqui, ó. Parece bem que tem morto-vivo aqui, né? Eu acho que isso aqui são todos o pessoal do castelo, né? Virou tudo morto-vivo, né? Vamos lá, pegar isso aqui, ó. Vai ficar um dano aqui. Tá. Nada aqui. Opa, tem uma... Passa o mouse no armário, ó. Sempre tem algumas coisinhas. Aqui, esse cara é um pisciroca, né, amor? Opa, novo evento. Especione o baú amaldiçoado. Ah, tá. Verdade. Tem uns eventos durante a jornada, tá vendo? Aqui, ó. Vamos ver. Não sei se vai matar alguns bichos. Vamos tentar ver aqui. Olha lá. Matar... 5 hordas? Vai. Ah, tem um tempo, né? É verdade. Vamos ver se a gente... Primeira horda foi de boa. Tá. Vou colocar aqui. Segunda horda. Mais inimigos. Cabelinhas. Preciso não são cabelinhas, né? Eu tô jogando aqui com W. Essas espécies aqui, ó. Pra deixar eles mais lentos, né? Ó, tem tempo, ó. Acho que não vou conseguir. Minha arma tá fraca ainda. Mas tudo bem. Dá pra gente... Ó, tá vendo? Não dá tempo, ó. Mas dá um XPzinho, né? Se você completa no tempo, você consegue alguns itens melhores, né? Aqui não tem tanta diferença. Aqui eu... Eu sou meio... Os itens não são lá. Aquelas coisas. Olha só. Seu medo será seu fim. Ah, rapaz. É, agora não... Mas tá bom. Tá bom pra conversar aqui. Opa. Ih, agora tem... Ah! Olha lá. Esse bicho... Agora ferrou. Agora ferrou? Agora ferrou. Tá vendo os bichinhos... Ai, meu Deus do céu. E aqui são os primeiros bichos mais fortes do jogo, assim. Assim. Pra esse tipo de... Eles são moradores, né? Aqui tá. Os elites, né? Aqui são os inimigos elite. Tem que ficar esperto com eles, ó. Porque eles jogam magia, tá vendo? Opa. Ó, esse é o murador. A gente vai matar eles separados, ó. E assim, lembra. A gente não tem muita força, né? E eu acho que agora também seria aquela hora pra... Pra matar esse aqui, ó. Com três. Esse aqui é um... Esses inimiguinhos já... E sempre eles dropam um é muito interessante, gente. Quando eu mato os três, tá? Eu tenho que ficar esperto pra eu morrer, né? Porque... Eu acho que tá... Ó, roda. É uma espadinha, tá vendo? É um pouco melhor. Ai. Preciso de mais ódio para fazer isso. Ah, são cinco aqui, na verdade. Mais ódio. Fazia tempo que eu enfrentava esses inimigos assim, elite. Tem os... Esses aqui são os campeões, né? São campeões, ó. Mossego, carniceiro... Vem aí, em cima, ali, ó. Eu acho que não vai dar uma panada interessante, mas... Não, tô pancando, né? Então... Ó, já deu. Já mais um, vou botar a minha aqui. Mas já melhorou. Vamos lá. O que a gente ganhou aqui? Ó, que interessante. Essa faca aqui, ó. Por mais que ela era azul, me dá 156 de dano. Essa aqui, ó. Branquinha, dá 203, ó. Eu posso usar ela, senão? Eu posso usar, ó. Aqui eu tô usando uma espadinha e um escudo. Mas tudo bem, vai. Mas já dá um dano maior, né? Vamos lá. Ó. Só em parlamento agora, tá? Vamos lá. Pode ter um inimigo mais forte ali, ó. Eu tenho que matar esse cara aqui, ó. Eu tenho que matar esse aqui. Ai, caramba. Eu tenho que matar esse aqui agora, ó. Porque ele vai... Sumou na mão de caveirinha, né? Bata ele. Estou com pouco áudio. É, deixa eu voltar ali. Porque aqui eu não tenho como dar dano. Tá vendo? Infelizmente, ele não usa arco e flecha, ó. Desculpa. Não usa a espada. Eu tenho que vir aqui no item e trocar por isso aqui, ó. Pronto. Tá até fraquinho, né? Pode ter depois no frente uns outros itens. Quando você vai poder usar mais o em parlamento, mais facilidade. É a briguinha no comecinho, né? A gente pega aquele baú lá, porque ele vai dar um pouco de gold. Eu preciso de mais disciplina. Acho que consegui, já foi. É a quarta horda ainda. Tá, finalizando. Beleza. Peguei uma experiência, tá vendo? E deu ouro também no finalzinho do evento concluído, tá vendo? Agora vamos abrir o baú. Sem te abrir isso no tempo. Vamos matar-se rapidinho. Aqui é rápido, na verdade. Ia ter coisa muito melhor aqui, ó. Já melhorou um pouquinho. Deixa eu ver. Ó, minha arma. Olha que interessante. Ó, minha luva. Minha luva me dá 3 de vida por acerto. Reduz o custo de todos os recursos em 4. Legal. Essa daqui, chance de causar 7% de dano em área. Eu não tenho nada em área por enquanto. Vou deixar essa aqui. Essa aqui tá melhor. O peitoral meu dá 2 de regen de vida por segundo. Aqui tá melhor. Aqui tá 3. Minha calça, 4 de regen de vida por segundo. Essa aqui tá 4 também. Eu tô com um bom regen de vida, viu gente? Isso aqui você acaba nem usando, tá? Vou deixar aqui, né? Nem uso. Tá? Vamos lá. Por enquanto, eu vou pegar uns goldzinhos aqui e ver o que vai dar, né? Um pouco eu tenho os amigos, né? O Dan se ajudou, diabo. Os amigos. Tá aqui. Eu tenho que deixar ali até o offline, né? Porque senão... São pessoas que você não vê, não conversa há pelo menos 2 anos. 1 ano ou 2 anos. Se nós vamos salvar, eu não é com quem, rapaz? Assim eu espero, né? Ele ficou no segundo andar. Ali pra baixo, ó. Descendo ali, eu acho que ele ia ser ali. Aqui não chega a ser. É, não é esse lugar aqui não. Lembrando, gente, ó. Se você ver aqui em cima, aqui, ó. Catedral nível 1, tá vendo? Então deve ter mais um nível aqui ainda. Estou tentando lembrar aonde que eu usava. Eu apertar o... Além de apertar o M aqui, tem uma opção de mostrar isso aqui no mapa todo, né? Eu não sei se... Deixa eu apertar o S aqui pra gente ver se a gente acha. Opções. Década de atalho. Vamos ver aqui. Exibir mapa no mundo M. Tá vendo aqui? Apertei. Reforçar, mover. Deixa eu ver se tem alguma coisa de... Sistema, não é? Social. Bate-papo. Expressões. Ah, peraí. Vamos lá em cima. Abre e fecha o baú é o Y. Eu coloquei aqui. Habilidades é o A. Abre e fecha o menu de missões é o J. Diário. Ah, tá. Altere mapa. Aperto o M. É o barro de espaço. Peraí, vamos ver. Acho que é isso, ó. Barro de espaço. Ah, tá vendo? Barro de espaço. Tava tentando lembrar que tinha uma opção aqui, ó. De mostrar o que eu já fiz. Tá vendo? Aperto o M. É a pera barro de espaço, né? Ah, tá. Aqui, ó. Deve estar aqui pra... Desce aqui em cima. Tá vendo? Vocês vão ver... Vocês vão ver... Vocês vão ver fazer isso aqui muito. Apertar a barra de espaço pra poder ter uma noção do mapa. Tá vendo? Não, aqui não é. Caramba. É pra... Ah, tá pra cá, provavelmente. Não explorei aquela parte ainda. Eu deixei o som do... Do jogo um pouco alto. Tá? E deixei as vozes... Deles também legal. Nossa, o que eu ia pegar... Isso foi muito bom, pegar isso aqui. Vamos lá. Aliás, tá acontecendo alguma coisa ali embaixo, ó. Tem uns gordinha ali, ó. Vamos meter bala com o gordinha ali. Vai parar a gordinha. Explode. Isso aqui dá um dano lá pra frente, rapaz. Sangre imundo. Sangre imundo. Esse é o que eu quero fazer de um pouco mais de imunso. Opa, legal. Mais 3 a 6, né? Mais 3 a 6. Nível 6. Agora vocês vão clicar aqui, gente, ó. Quer ver? É um... E habilidades. Agora, aqui no empalamento, eu tenho... Habilitou mais uma... Ah, olha que legal, ó. Em vez do empalamento, eu tenho isso aqui. O fogo rápido, ó. Olha que legal, ó. Legal, né? É, já melhorou o meu tirinho, né? Tá? Ó. Só que isso aqui gasta recursos, tá, gente? Vou pegar uma botinha nova aqui. Tá, beleza. Já temos outro tiro, tá vendo? E se eu vim aqui, ó. O A é habilidade. Caramba. A flecha, tá vendo, ó. A flecha, tá vendo aqui, ó. Essa flecha aqui, ó. Gera ódio, tá vendo? Ó. Vamos lá. Ódio. Ódio. Quando eu atacar ali, ó. Dispara uma flecha mágica que persegue os inimigos e causa 150 de dano à arma. E tem 35 chances de perfurá-los. Aqui, ó. Que eu habilitei uma runa, tá vendo? Aumenta a chance da flecha transpassar o alvo em 50%. Tá vendo? Por enquanto, só habilitei aqui. No level 17, 26, vai subindo outras magias. Beleza? E aqui tem um disparo errante também, que não é tão ruim. Porque ele agarra os inimigos, ó. Embui a energia sombria de uma flecha, causando 200 danos no inimigo. Primário, enterra... Ó, que legal, ó. Posso usar isso aqui também. Mas não tem runa, tá? Eu vou usar o que tem runa, que fica mais forte. Beleza? E as straps, continua isso aqui também. Tá? E aqui, eu tenho uma runa, não. No level 11, libera a runa, tá vendo? Vamos mostrar essa magia. Ó, que legal, né? Ó, já mudou. Esse tiro 1, vai estar me gerando ódio, tá vendo? E aqui, eu uso pra descarregar ódio. Ó lá. Já mudou bastante. A gente usa mais a magia 1 aqui, pra carregar. A primeira, né? A master. Nossa, tem que ver aqui. Opa, é o quarto espaço. Já vendo? Já dá pra dar um... Opa, vamos ver essa porta aqui. Tem mais um livrinho aqui. Vamos lá. Você vê que o rei aqui ficou louco, né? Literalmente. Ó, vamos pro segundo andar agora, tá vendo? A gente tá fazendo o quê? A gente tá procurando o Deca Ken. O tio da Aleia. É pra... Ué? Ah, pra cá, pra cá. Desculpa, eu não tô nesse cantinho aqui, ó. Tem uma passagem aqui, ó. Ó o gordão. É, não tem um Deca Ken. Opa! Já melhorou bem mais, né? Tem uns combos também, que eu sei de sorte muito ir. Você vê esse verdinho aqui, ó, que apareceu? São combos, né? Quando você destorbe muito item, mata muito inimigo. Tudo tem um combinho nesse jogo aqui, ó. Ó lá, vamos lá. E aumentou a minha velocidade, ó. Vou pegar a lixarada, rapaz. Opa! Aí começa, ó lá. Passagem de Leoric. Vamos lá. Tem que se ajudar. Vou pegar o Deca aqui, ó. Deca, eu vim para resgatar a você! Afaste-se! Não, eu vou te ajudar, quer se passar? Vou pegar o Deca aqui, ó. Opa! Bicho, agora ficou mais difícil. Preciso de mais ódio para fazer isso. Tô usando meu tiro 1, tá vendo? Pra carregar ódio, tá vendo? Não, não, não. Ó lá. Caveirinha. E usar a segunda aqui para meter bala. Opa! Fica longe da caveira. Essa caveira aqui é baixo. Vamos lá. Jogo os steps no chão, ó. Vai deixar de lento, ó. E meto bala. Ó lá, espera lá. Morreu. Aí, rapaz. Vim te ajudar. Sou seu salvador. Olha lá o Deca. Vamos apertar o Z para ver como é a cara dele. Eita, de costa. E aí, Deca? Obrigado. Mas por que você se arriscou por mim? Leia pediu minha ajuda. Ela ficará aliviada ao ver você novamente. Ah, é ótimo saber que Leia está bem. Eu temia o pior. Ó, que legal. Descobri essa passagem secreta em antigos mapas que estudei. Vamos lá. Precisamos falar sobre a Estrela Cadente. Siga-me até Tristram. Sim, senhor. Vamos para Tristram. Chegamos em Tristram. Cadê o Deca? Aí. Tio! Você está vivo! Graças a você e ao seu amigo. Só quero lhe perguntar uma coisa. O que você sabe sobre a Estrela Cadente? Não tenho muito a dizer, mas a profecia do fim dos dias aponta este evento como um sinal certo do começo do fim. Por favor, tio, chega de histórias. Tudo que importa agora é que você voltou. Ganhei uma bota. Botas reptilianas do Falcão. Vamos falar agora com ela. A vida com o Deca. Eu passei a vida viajando de um lugar para outro com meu tio Deca de enquanto ele fazia essas pesquisas loucas. O que o seu tio procura? Ele está convencido de que as forças do inferno invadirão nosso mundo e causarão o fim dos tempos. Até hoje ele procura uma maneira de impedir esse... apocalipse. Vamos ver aqui. E a Azri, a sua mãe? O que você sabe sobre a sua mãe? Ela não era nativa de Tristram. Veio para cá na época dos problemas. Ela procurava alguma coisa. Mas eu não sei bem o quê. Ela me lembra meu tio Deckard, também obcecada pela guerra entre anjos e demônios. Então agora, o tempo de interrogação, vamos falar com o Deca. O rei esqueleto já foi nosso amado rei Leoric. A perversidade de Diablo o enlouqueceu. Ele perdeu os dois filhos e a alma antes de ser finalmente derrotado. Agora, parece que ele se ergueu novamente para assombrar esta terra. Tragédia ou não, só posso chegar à Estrela Cadente após enfrentá-lo. O segredo para derrotá-lo é a velha coroa. Procure a Edric, o nosso ferreiro. Ele sabe o de encontrá-la. Hum, ferreiro. Vamos ver o que tem mais que falar. Você não deveria descartar os sinais tão rápido. Não acredita no que está diante dos seus próprios olhos? Horrores visitaram Tristram no passado e ela resistiu. Mas e os textos? Os tomos de Zaccarum alertam sobre a Estrela Cadente. Os pergaminhos horádricos... Você fica tocando ideia, né? O senhor da mentira e da volta dos mortos. A profecia do... Eu vou ficar tocando ideia aqui. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou aproveitar aqui, ó. Tem um pontinho piscando aqui, tá vendo? Tudo que é esse azulzinho aqui, ó. Ah, eu já falei com esse cara aqui. Vamos aqui, ó. Um amarelinho lá em cima agora. Não tem mais aquela carroça pra impedir a gente de passar. Léa passou a noite toda ao lado da mulher do Ferreiro, cuidando dos feridos. Tá, vamos lá. Ó o Ferreiro aqui. É o Ferreiro? Ó lá o Ferreiro. Esse aqui é o Edrin e a mão. Ferreiro, Deckard disse que você pode me ajudar a encontrar a coroa de Leoric. Agora não. Minha esposa. Ela está presa no porão com os outros infectados. Tenho que sacrificá-los. Mas como posso matar minha própria esposa? Às vezes a morte é o único alento que nos resta. Eu o ajudarei. Vamos lá. Vamos ajudar ele a matar. Siga-me. Vamos ajudar o Ferreiro. A matar a mulher dele. Rapaz, é meio estranho isso, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vou tirar o Z aqui. Eu não sei se é coisa boa. Está no porão infectado. Bom, temos aqui uma porta. Vamos lá. Vai na frente, meu. A mulher é sua. Vamos lá. Ei, rapaz. Meus amigos. Eu sinto muito. Meus amigos. Sentir muito não salvará a cidade, Ferreiro. Vamos lá. Matando os amigos dele. Está infectado. Está tudo morto. Estou morto comigo. E aí, acabou? Ah, não. Mais um aqui, mais. Vamos lá no tirinho para um pouquinho. Um pouquinho bacana. Esse tirinho para o comecinho, né? Mira. Mira. Mira, meu amor. Mira, meu amor. Perdão em mim. Não há ódio o suficiente. Ainda bem que eu não estou... Rapaz, é só mulher. Eu tenho que falar uma coisa. Não é possível. Você falou que ia pescar e voltou. Rapaz. É, rapaz. Infelizmente, não tem mais que matar a sua mulher. Eu não teria conseguido sem sua ajuda. Muito obrigado. Meu nome é Hedrick Imon. Hedrick Imon. Preciso pedir um favor. Você sabe onde está a coroa de Leoric? Eu posso ajudar você. Ela está enterrada junto com o chanceler, o meu avô. A sepultura dele fica no cemitério na Várzea das Lágrimas. E se você encontrar aquele tonto do meu aprendiz, diga a ele para voltar para cá. Bom, vamos lá. Com isso, eu acho que a gente habilita o ferreiro, né? Que é ele que já fazia muitas armas. Deixa eu apertar o zinho aqui. Rapaz, a mulher dele está meio zoada, você viu, né? E está brava. Vamos lá. Aqui a gente vai ter uma outra passagem aqui. Tá. Mas primeiro eu quero ver se se habilitou aqui o ferreiro. Vamos ver. Que é onde a gente vai poder vender as partes de armas para o Gold, por isso. Vamos ver se está pronto. Vamos ver aqui, ó. Ele fica aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Então está aqui, ó. Olha lá. O avô de R. Fale-me sobre o seu avô, o chanceler. Não há muito a contar. Eu morava com meu pai em Caldion na época. Ficamos sabendo que meu avô ficou em Tristran até o final, tentando salvar vidas. Não sei se ele conseguiu, mas a história é essa. Quando o rei esqueleto tombou, meu avô estava morrendo de um golpe de espada. Ele mandou enterrarem a coroa junto com ele para mantê-la a salvo. Um belo feito. É bom saber que havia alguém são entre tantos loucos. Por enquanto, não está habilitado ele, né? Deixa eu ver se o Deca tem alguma coisa. Quem é você? Quem é você? Eu sou o último dos Roradrim. Nem sempre pude afirmar isso. Se eu tivesse estudado os ensinamentos Rorádricos mais cedo, poderia ter impedido o Diablo de iniciar seu reinado de terror. Não se sinta culpado. Quando os primeiros sinais apareceram, eu não fiz nada. Desdenhei das histórias. Achei que fossem pura fantasia. E Tristran, não. O mundo pagou caro pela minha arrogância. Eu tentei me redimir. Leia passou a vida toda viajando comigo pelo mundo, procurando fragmentos da profecia do fim dos dias. Se eu conseguir decifrá-la, teremos a chave da derrota dos senhores do inferno. Tá, vamos de novo aqui. Agora tem sua sobrinha. Adotiva, né? Você e Leia parecem muito próximos. Eu não sei como teria sido minha vida sem ela. Oh, deve ter sido difícil para Leia seguir um velho por aí numa busca enlouquecida por segredos capazes de derrotar os senhores do inferno ardente. É, mas embora ela já tenha visto muitas coisas misteriosas, ainda não acredita na minha missão. Eu entendo. Ela nunca viu nada como o Diablo e seus irmãos. E ela é solteira? A profecia do fim dos dias está contida nos tomos horádricos que herdei de meu ancestral, Jared Kane. Ela foi escrita por muitas mãos através dos tempos em várias terras e pode ser interpretada como a invasão final das legiões do inferno em nosso mundo. Todas as versões da profecia de que se tem conhecimento estão incompletas. Passei boa parte dos últimos 20 anos tentando completá-la. Estou certo de que ela nos mostrará como derrotar os senhores do inferno. E quem se Leoric o rei louco? Leoric foi enlouquecido por Diablo? Leoric resistiu às tentativas de Diablo de enlouquecê-lo, mas tanto esforço o confundiu e enfraqueceu. Quando seu filho, Albrecht, foi sequestrado para ser possuído por Diablo, o resto da sanidade do rei se foi. O que Leoric fez ao se transformar no rei esqueleto? Ele comandou um exército de mortos no âmago da catedral, finalmente servindo ao senhor do medo a quem tinha resistido em vida. Muitos aventureiros tentaram destruir o rei esqueleto e falharam. Foi o filho mais velho de Leoric, Aidan, quem finalmente matou o monstro que fora seu pai. Aqui tem um livro de Decaquem, tá vendo? Ainda não posso. O que acontece? No meu baú, também tem esses itens aqui, o que eu vou fazer? Por enquanto eu vou guardar. Lembra que eu falei pra você? Eu vou guardar isso aqui. Porque se encher minha bag aqui, opa, tem essa calça melhor. Se encher minha bag, opa, olha só como melhorou o meu arco, rapaz. Isso aqui eu vou guardar pra destruir e virar material, tá? Porque vocês vão perceber no comecinho. Aqui ainda estão... Guarda tudo. Quando tem muito espaço aqui, então eu vou guardar tudo isso de chaiada aqui. Não vou trocar pro gold. Não preciso mais me empolgar com gold tão cedo agora, tá? Opa, esse aqui tem o quê? Essa aqui me dá mais vida. Ouro por os montos. Essa resistência, me dá mais resistência aqui, ó. A bota. Essa bota aqui me dá globo de vida, me dá mais vida. Não, eu vou deixar guardado. O peitoral meu tá melhor. Esse aqui também tá melhor. Tô guardando, porque depois vocês vão ver que eu vou transformar isso em itens. Tá? E esse aqui, principalmente esse daqui, ó. Esse aqui, ó. Guarda, tá? Aqui são nossos baús e nossas abas, tá? Lembrando, isso aqui eu vou ter que fazer uma mística e eu vou guardar isso aqui, ó. Então eu vou guardar, beleza? Por enquanto tá aqui, ó. Já melhorou bastante. Ó meu dano, ó. Foi pra 11. Lembra aquela arminha que eu tinha anteriormente aqui, ó? Minha arminha anterior branca, ó. Ó meu dano. Tava em 4, tá? Agora foi pra... Já foi pra 11. Já melhorou. Tá? O que a gente vai fazer aqui, ó? Tá? Então amanhã a gente vai continuar essa parte aqui, ó. Tá? Em busca do Rei Leoric. É, rapaz. Brinca. Aqui tem os mercador. Todos os meus itens são muito especiais para mim. Mas eu acho que posso me desfazer de um ou de dois. Por enquanto eu não sei se tem um... Eu consigo uma alinha bacana. Eu costumo não comprar muito deles. Talvez isso aqui seria interessante, ó. Custa... Não, mas custa 1.600 de moeda. Não, não dá. Desculpa. Eu tenho achado um lixo lá. Beleza? A gente tem aqui... Guarda-roupa. Não tem... A gente não tem nada. Ah, tem, ó. Isso aqui, gente. São minhas asas. Eita. As asas antigas, rapaz. Eu... Eu tinha essa asa aqui. Nem lembro. Essa aqui... Essa asa aqui... É pra quem comprou a coleção em 2012. Tá? Tem a do Falcão. Tem um vídeo meio antigo. Antigasso. Que tem aí. Da borboleta, rapaz. Também, rapaz. Mas... Aí tem essa aqui que é muito trambólica. Tem essa aqui que parece... Ah, tá. Mas essa aqui é interessante. Né? Por ser ele... É... Pô, tem uma azulzinha. Eu tenho uma azulzinha mais bonitinha que essa. Temos um mascote. Olha o que é legal também. O mascote, tá? Ele ajuda a pegar o ouro no chão. Vamos ver se tem um menos feinho aqui. Ah... Que não vai atrapalhar muito. Ó, vou pegar a fantasminha. Ó. Vou equipar ela. Tá? Equipei. Moldura e retrato. As são as molduras que eu tenho ali. Tá? Em cima. Nossa, tem bastante moldura, né? Eu vou alterar por enquanto. Pra não ficar diferente, tá? E pendões. Que poderia estar usando as costas também, tá? Mas por enquanto... Isso aqui é só... E aqui da expansão. Deixa eu ver que tem alguma coisa aqui e tal. Aqui tá bom assim, ó. Eu vou deixar só... O meu seguidor, tá? E não fiz nada. O seguidor ajuda na coleta, tá? Ó lá. Quem tinha iniciando não vai ter esses mascotes, vai ter essas asas, tá? Mas eu vou deixar... A gente tá bom assim, né? Esse aqui, ó. Asasinha não vai ser legal, não. Tinha uma... Tem uma outra asa que eu tenho. Essa aqui, essa aqui é legal. Essa asinha aqui, ó. Essa que eu gosto. Isso aqui, rapaz. Isso que veio quando lançou o Heroes of the Storm. Nossa, é muito, né? Vamos lá. Legal, né? Eu vou deixar sozinha aqui, ó. Bom, amanhã tinha que continuar o quê? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui diferente. Você se acha o grande herói que vai salvar todo mundo, não é? Você será devorado pelos mortos. Todos seremos. Bom, esse aqui, eu conheço. São os haters do canal. Esse aqui são os haters. Pensa nos bichos pessimistas. Ai, bom, o que temos aqui? Mercador. É, eu faço negócios com o pessoal meio suspeito, mas repasso a economia pra você. Tá, não tem nada. Bom, seguinte, gente. Amanhã a gente vai continuar aqui, ó, tá? Pelos portões lá na frente, só. Se você tem gostado desse segundo capítulo do Diablinho, tá? Tão postando as histórias aqui pra não ficar tão longe. E até amanhã. Deixa o like no vídeo aqui. Tão aqui no modo história pra você compreender um pouco mais o jogo. Falou? E tá aí, até amanhã. Deixa o like no vídeo. Deixa o like. Viu que eu arrumei aqui a mudurinha, deixei isso bonitinho, né? Falou, gente? Então, até amanhã. Lembrando, sempre 10 da noite a gente posta o vídeo do Diablinho aqui. É um conteúdo... O Diablinho é um jogo antigo, mas muito gostoso de jogar. E já estamos, tipo, já se preparando pra lançar do Diablo 4 e o 2 remasterizado, beleza? E você vai conhecer um pouco a história do Diablo. Tá bom? Então, todo dia. 10 da noite a gente vai ter a historinha aqui do gameplay do Diablinho. Falou? Até mais. Deixa o like no vídeo. Tchau, deixa o like.